O presidente Lula assinou hoje a lei que altera a tabela progressiva mensal do imposto de renda para isentar trabalhadores que ganham até dois salários mínimos. Lula participou do evento alusivo ao Dia do Trabalhador em São Paulo e no discurso afirmou que vai manter a promessa de aumentar o patamar de isenção para até quem ganha R$ 5 mil ainda no seu governo. Lula assinou também o decreto de promulgação da Convenção e Recomendação sobre o trabalho decente para as trabalhadoras e trabalhadores domésticos. O evento na Arena Corinthians, na Zona Leste de São Paulo, foi organizado por centrais sindicais. O presidente também voltou a rechaçar a desoneração da folha de empresas de 17 setores. O projeto havia sido aprovado pelo Congresso Nacional e vetado pelo governo. Em seguida, parlamentares derrubaram o veto de Lula.